Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Música Amigo ouvinte, estamos reunidos mais uma vez Nós, eu Maria de Fátima Miranda João Nogueira, Eduardo Araújo, Carlos Alberto Para dar continuidade ao estudo da obra O Homem Integral Da Dona Joana de Ângeles Concluindo hoje o capítulo primeiro que fala sobre liberdade Agradecemos a Jesus pela oportunidade E rogamos que todos estejam em paz Vamos ler? Vamos nós Ela continua o texto dizendo A agressão ecológica Em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida Demonstra que o homem, em nome da sua liberdade Destrói, mutila, mata e mata-se por fim Por não saber usá-la conforme seria de desejar A liberdade começa no pensamento como forma de aspiração do bom, do belo, do ideal Que são tudo quanto fomenta a vida e a sustenta Da vida e a mantém Qualquer comportamento que coage, reprime, viola É adversário da liberdade Façamos uma pausa aqui para que todos possamos comentar Quem gostaria de colaborar? É no dia que nós gravamos Esse programa Tínhamos feito um outro programa Debate na Rio falando da liberdade Ou seja, hoje mesmo Nós falamos sobre liberdade no programa Debate na Rio E a liberdade Ela tem todos esses formatos que a Joana vem traçando E quando nós chegamos nesse ponto da liberdade ecológica Em que quando nós pegamos um papelzinho de bala e jogamos na rua Nós estamos fazendo mal, usando mal a nossa liberdade E fazendo com que aquela rua Ou quando nós vamos para uma floresta, para o interior Nós fazemos exatamente a mesma coisa As queimadas por um cigarro atirado do carro Ou vamos fazer uma fogueira Os balões aí, né? Balões, exatamente Então nós precisamos estar muito atentos a tudo que nós fazemos Com relação à natureza de uma maneira geral Olha os animais aí A Miranda, né? Apaixonada por animais Estava pensando isso Eu amo os animais Joga o cigarro lá, toca-se o fogo e animais serão mortos Exatamente E aí a gente tem o retorno, né? Porque a liberdade tem a responsabilidade Então o retorno virá A natureza vai cobrar de nós essa condição que nós propiciamos para ela As novas gerações já estão com outro pensamento Exato Eu vejo que eu quando era criança Eu olhava um balão Ai, ficava maravilhado com o balão Certo dia na nossa evangelização Uma criança viu um balão E aí olhou e falou assim Que pena, não é? Esse balão pode cair numa mata Pode causar um incêndio Matar pessoas Matar animais Então você vê que uma criança de hoje Ela já tem uma consciência ecológica Já lida de forma diferente como antes Então a lei do progresso se fará E é evidente que isso não nos isenta da nossa responsabilidade Porque essa agressão ecológica Como coloca a Joana É o que faz a gente sofrer as consequências hoje No mundo todo Das mudanças climáticas, por exemplo Do aquecimento global Que é questionado por alguns Mas que é um fato constatado Nós vemos que a temperatura da Terra está aumentando Nós vemos que os oceanos estão aquecendo As geleiras estão derretendo As consequências estão aí Não há como negar Nós respeitamos os estudos científicos De quem nega É um direito São estudos Mas nós sentimos na própria pele essa realidade Com a mudança climática E o homem Ele inevitavelmente sofrerá as consequências Do que vem fazendo já há algumas décadas no planeta Com certeza Então que a gente fique atento Para que nós, pelo menos, possamos dar o nosso exemplo Cuidando bem da natureza Respeitando e usando com liberdade Mas com responsabilidade os recursos naturais Porque se hoje já está complicado Se nós não revertermos isso o quanto antes As próximas gerações sofrerão ainda mais Ou seja, nós mesmos quando voltarmos Sem contar os nossos filhos e netos Exatamente Eu estava aqui lembrando também Há uns anos atrás Eu estive na Reduc Então eu fui fazer um trabalho lá E de repente A minha Kombi, o meu carro Estava vazando Combustível E imediatamente parou um carro Com seguranças Me avisando que Tinha que se dar um jeito naquilo ali Que não podia Obrigado Que não podia Acontecer E depois eles conversando comigo Há uma equipe fortíssima na Reduc Para justamente Cuidar de balões que estão caindo Poderão cair lá na Reduc Então, olha só Movimenta-se uma segurança imensa Para cuidar de balões Porque ele falou assim Um balão incandescente Com a bucha incandescente Que caia num tanque desse aqui É uma destruição total E ontem Víamos uma reportagem Sobre Estão dizimando as onças pintadas Eu comentava até com a Miranda Antes do programa E o que isso está acarretando No ecossistema Então Já haviam mais de mil onças Já Desimadas Entendeu? O ecossistema Totalmente comprometido E além De desimar as onças Também há o desmatamento Então imagine só O prejuízo A destruição abusiva Que acontece no planeta Para que a gente procure Processar isso De uma forma De começarmos a rever Essas coisas É a palavra responsabilidade Tudo que fizermos Temos que ter responsabilidade É verdade E a nossa ação diante disso Porque não adianta reagir Para agirmos somando São situações Garantidas por leis Que nós pessoalmente Não podemos alterar Mas temos que orar Pedir muito a Jesus Que inspire aqueles Que trouxeram essa responsabilidade Para que o equilíbrio aconteça Entendi A Joana Ela continua dizendo Examinando o magno problema Da liberdade Jesus sintetizou Os meios de consegui-la Na busca da verdade Única opção Para tornar o homem Realmente livre A verdade em síntese Que é Deus E não a verdade Conveniente De cada um Que é a forma Doentia De projetar A própria sombra De impor A sua imagem De submeter A sua A vontade alheia Constitui Meta prioritária Então Essa verdade Que é Deus É a que Constitui A meta prioritária Deus porém Está dentro De todos nós E é necessário Emergir Emergir Na sua busca De modo que O exteriorizemos Sobranceiro E tranquilizador Esse Emergir aqui É importante Porque não é por fora Que nós vamos Encontrar É justamente Fazendo essa Interiorização Dos conceitos Morais As conquistas Externas Atulham As casas E os cofres De coisas Sem torná-los Lares Nem recipientes De luz Destituídos De significado Quando nos momentos Magnos Das grandes dores Dos fortes De sabores Da morte Que chegam A todos A liberdade Que se encerra No túmulo É utopia Mentirosa Desculpa A liberdade Que se encerra No túmulo É utópica Mentirosa Livre É o espírito Que se domina Se conquista Movimentando-se Com sabedoria Por toda parte Idealista E amoroso Superando as injunções Pressionadoras E amesquinhantes E aí Minha Forte isso Livre É o espírito Que se domina E se conquista É o que nós Estamos buscando É conquista Interior Como leu Como disse a Joana Do imergir Do ir para dentro De si Lembrando que Jesus Já disse O reino de Deus Não vem com aparatos Exteriores O reino de Deus Está dentro De vós Dentro de cada um De nós Nós precisamos Entrar Olhar para dentro De nós Fazer com que Esse Deus Essa expressão Máxima de Deus Que somos nós Que possa Se exteriorizar Essa verdade Absoluta Que nós ainda Não entendemos Ou melhor Nós não queremos Entender Como o Joana Diz A gente Quer a nossa Verdade Nós queremos A nossa Verdade Mas qual é A verdadeira Verdade É a verdade Divina Então cadê ela Eu tenho que Buscar dentro De mim E a doutrina Espírita nos ajuda Demais A fazer isso A fazer essa Imersão Mergulhar Para dentro De mim Mesmo Para eu olhar Onde é que estão As coisas erradas E consertar O Vinícius Na Seara do Mestre Ele diz o seguinte A obra Foi iniciada Por Deus Cabe a criatura Terminá-la Então nós precisamos Fazer com que Esse edifício Que está sendo construído Que somos nós mesmos Nossa perfeição Realmente tenha Todos os materiais Ótimos Para que essa Perfeição venha O mais rápido possível Só mergulhando Em nós Modificando O que está errado É que nós Poderemos avançar Na senda da evolução Na realidade Emmanuel Nos fala Que a Terra É uma casa Em reforma E nós Fazemos parte Dessa reforma Nós estamos Reformando O planeta Terra Né Então Através Das nossas Vibrações Da mudança Do teor Vibratório Mudança Do nosso Pensamento E da boa Utilização Da nossa Liberdade A liberdade De pensar Mas a liberdade De agir Não Prejudicando A reforma Desta casa Porque a reforma Desta casa É saudável Sim Entendeu Mas não Do jeito Que nós estamos Vamos dizer assim Nos enganando Achando Achando Que nós Podemos Já que é um Planeta Que já está Em reforma Então vamos Destruir Aquilo Já que existe Lei de destruição Cabe a minha Parte de fazer O que eu quero Não é bem assim Verdade Só refletindo Ainda sobre Essa questão Aqui Que livre É o espírito Que se domina E se conquista Por que ela Diz isso? Porque nós Somos escravos Somos escravos Das paixões Nós até Queremos Nos libertar Mas como Diz o espírito Emmanuel No livro Pão Nosso Quando ele Vai Falar sobre Uma página Cujo título é Eu vou tentar Lembrar aqui agora Mas eu lembro Da frase Eu vou tentar Lembrar o título O João vai pegar ali Mas depois a gente Confirma aqui Mas o Emmanuel Tem a seguinte frase Contra o nosso anseio De claridade Existem milênios Em que nos comprasíamos Na sombra Então Nós temos aí Vidas E mais vidas Várias encarnações Onde nos comprasíamos No mal No erro E nos vícios Hoje Nós queremos Nos tornar Pessoas melhores Queremos dominar E conquistar Ser um espírito Realmente livre Mas devido Ao condicionamento De tantas e tantas vidas Entregue Ao erro Ao vício E as paixões Nós temos Uma imensa dificuldade Ao título da página Resiste a tentação Do livro Pão Nosso Está lá no finalzinho Então A luta Que a gente enfrenta Ela é constante Eu lembro que Quando eu conheci A doutrina espírita Eu achei Que seria fácil Porque lendo Eu fiquei maravilhado Eu falei Gente Isso aqui é maravilhoso Eu encontrei Um tesouro Exatamente como Disse Estevão Quando pegou As anotações Do No item 101 Está aqui Me mostrando o João Resiste a tentação Vale a pena Vocês lerem Quando Estevão Pegou nas mãos Os pergaminhos Das anotações Do apóstolo Levi Entregues Pelo apóstolo Pedro Ele disse Eu encontrei Um tesouro Só que ele Era Estevão Eu também Encontrei um tesouro Que a doutrina espírita Mas eu sou o Eduardo E tem milênios De sombra E aí Eu tive que lidar Com isso E não foi fácil Porque eu quis Eu achava Que me libertar Me tornar livre Seria fácil E eu descobri Que não Já se passaram 20 anos E eu descobri Que não era Tão simples Como eu pensava Porque eu teria Que vencer Milênios De sombra Você está ouvindo Momentos com Joana No estudo da obra O Homem Integral No capítulo 1º Justamente Último item Liberdade Não é? Estamos juntos Maria de Fátima Miranda Sua voz João Nogueira Deixa ele falar Que eu esqueci De fazer isso antes João Nogueira Eduardo Araújo E Carlos Alberto Ferreira Socorridos por Serginho Não é? Olha É interessante Essa citação Que o Eduardo fez Porque nos lembramos De Paulo Quando fala aos coríntios Tudo me é lícito E nem tudo me convém Corinto era uma cidade Que à época Tinha um número De escravos muito grande Segundo alguns estudiosos E havia Todo desregramento Na relação Em relação ao sexo Em relação a muita coisa Era incesto Era muita coisa E quando ele fala Aquilo Tudo me é lícito Mas nem tudo me convém Nós vamos refletir Que essa liberdade De se dominar De se conquistar Ela realmente Vai nos colocar Na condição Dos herdeiros de Deus Aqueles que fazem Bom uso Da oportunidade E crescem para ele Agora Ela vai dar O exemplo De Gandhi Ela diz assim Gandhi fez-se O protótipo Da liberdade Mesmo quando Nas várias vezes Em que esteve Encarcerado Informando que não Tinha mensagem A dar A minha mensagem É a minha vida Antes dele Sócrates Permaneceu em liberdade Embora na prisão E na morte Que lhe adveio depois E Cristo Cuja mensagem É o amor que liberta Prossegue ensinando A eficiente maneira De conquistar A liberdade Nenhuma pressão De fora Pode levar A falta De liberdade Quando se conseguir Ser lúcido E responsável Interiormente Portanto Livre Pode Pode a pessoa Estar presa Como aconteceu Com o Paulo de Tarso Também Ele estava preso Estava no cárcere E estava livre Ele não tinha prisões Porque Nós ainda não percebemos Realmente Ou melhor Não assimilamos Que somos espíritos Somos espíritos Não somos corpos físicos Brian Weiss Tem uma frase Que ele diz assim Nós não somos Corpos materiais Tendo experiências Espirituais Nós somos espíritos Tendo experiências Materiais E se somos espíritos A nossa liberdade Ou a nossa prisão Não é do corpo físico E sim a nossa prisão Mental A nossa prisão De pensamento Nós espíritos Nos aprisionamos Onde? No erro Quando nós Agimos erradamente Quando nós pensamos Erradamente Quando nós falamos Erradamente Aí nós nos aprisionamos Tem uma citação No antigo testamento Que diz o seguinte O pecador É escravo do pecado E Jesus repete isso Então o pecador É escravo do pecado E somos livres Quando não mais Estivermos em pecado Olha que coisa maravilhosa Mas que responsabilidade Eduardo Carlos Alberto Estava na minha frente Eu estava deglutindo As palavras do meu amigo lá Interessante Porque nós somos Escravos dos nossos erros E ficaremos Sobre o julgo Desse senhor Até que Essas coisas Se resolvam É Nelson Mandela Preso Durante 26 anos Se não me falha a memória É Quando Pelo regime Do apartheid Então quando foi libertado É Perguntou se Se ele ainda Trazia a mágoa Daquilo tudo E ele disse Que Se ele não perdoasse Como ele poderia ser livre Era ele que estaria Prisaneiro Exatamente Era ele que estava Prisaneiro Então era preciso Que tudo aquilo Teria que ser perdoado Para que ele pudesse Se libertar E ele ensina Isso ao povo Para que o povo Perdoe Para que o povo Se liberte Entendeu Então esse é o ensinamento Daquele que tem consciência Do que é ser Livre Né Que é ser livre Então Essas palavras de Jesus Da escravidão Do erro Então é importante Que a gente Que ele dizia Vai E não peques mais Para que não te aconteça A coisa pior Essa frase é profunda Vai É A tua fé Te curou Você conseguiu Através de você mesmo Das forças Que você tem interior Se libertar E se curar Entendeu Então ele trazia Isso para a gente Dando responsabilidade A todos nós Para que a gente Buscasse As coisas Do espírito Buscasse essa liberdade Do que é ser livre Principalmente Vencendo o egoísmo Através da conquista Do amor Esse exemplo Do Mandela É interessante Porque quando Ele chega ao poder Ele não demite Aqueles que estavam Perseguindo a ele Ao contrário Os correligionários Achavam que eles Ocupariam Os cargos Ele fala Não, eles vão continuar Não vou demiti-los não Vocês Continuarão Na mesma Ideologia minha Mas eles Continuarão no cargo Então ele falou Algo que ele já estava Dando testemunho É diferente São grandes almas Que nos surpreendem Porque o natural Era a gente Imaginar o que Ele ia demitir A todos Tirar todo mundo Porque Eu ouvi o Carlos Alberto Falando há pouco E eu ficava pensando Quem não perdoa Nunca terá liberdade Está preso Está preso Eu converso Às vezes Em reuniões De desobsessão Com espíritos Que estão presos Há séculos Em perseguições Em processos De vingança E eles não Têm paz E a pessoa Quem eles perseguem Está numa outra vida Num outro momento Mas eles estão presos Lá atrás A coisas que aconteceram Às vezes Há mais de um século É uma prisão Que não permite paz Que não permite felicidade Que não vai permitir Liberdade nunca Então o que a gente Reflita agora Você que está aí Nos escutando Você que tem Suas mágoas Você que tem Suas decepções Você que ainda odeia Aquele que lhe feriu Aquele que lhe fez mal Se você quer liberdade Se você quer Ser feliz um dia Comece a tentar Perdoar Pelo menos Comece a tentar Perdoar racionalmente Ainda que você Não consiga Perdoar De coração Comece a trabalhar Sua mente Nesse perdão Porque Isso será um processo Muito importante Para a libertação Para a verdadeira liberdade E o auto perdão Porque nós também Temos aqueles Que são os nossos Credores Então quando nós Perdoamos Alguém Nós estamos nos libertando Daquilo que fizemos A outra A frase que eu Que eu refleti muito Sobre ela Solte E soltar Então vou falar Então vou falar Duas frases Para a gente Agora não Agora não Porque já está tarde O Serginho ficou animado Ali com a possibilidade De você cantar Essa música Ele vai editar Com prazer Tá bom Olha só Mas esse exemplo Do Gandhi Quando o jornalista Foi perguntar a ele Se ele já havia Perdoado os ingleses Ele falou Não Não perdoei Mas como Se você prega A paz E não perdoou Não Eles nunca me ofenderam Estava aprisionado Eles nunca me ofenderam Depois fala de Sócrates Que foi convidado A beber cicuta É E a esposa Olha Você foi condenado A morte Ele sim Mas você é inocente Você queria que eu fosse culpado? É Não E ele deixa claro Que todos estavam condenados A morte Também É O que é verdade Mas ele falava Do que ele sentia E nós falamos Do que ainda sequer Temos convicção Verdade No raciocínio Estamos idealizando Idealizando No campo das ideias Tudo isso já nos é A Joana Ela vai concluir Dizendo assim Não se justifica Desse modo O medo da liberdade Como efeito Dos fatores extrínsecos Que as situações Políticas Sociais E econômicas Estabelecem Como forma Espúria De fazer Que sobrevivam As suas instituições Subjugando Aqueles Que vencem O homem Que as edifica Dá-se conta Um dia Que dominando Povos Grupos Classes Ou pessoas Também não é livre Escravo Ele próprio Daqueles Que submetem A seus caprichos Mas lhe roubam A opção De viver Em liberdade Essa é a última fala Da dona Joana Estamos no final Sim Com um segundinho Obrigada a todos Obrigado a todos Com certeza Muita paz E até o próximo programa Muita paz a todos E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro De la paz Muita paz a todos E até o próximo programa